No ar, mais um campeão de audiência. Salve, salve! Eu sou o Danilo Nunes e este é o Volta Essa Fita, o seu canal sobre televisão brasileira e outras coisinhas da nossa telinha. Neste episódio, vamos ter mais uma edição do quadro Volta Essa Lista com justificativa. Em 2023, temos alguns programas completando 50 anos de existência. É mesmo, é? Mas aí surgiu uma curiosidade. Quais são os programas mais antigos da nossa telinha? Volta Essa Lista, então traz pra você as 10 atrações mais longevas da televisão brasileira. Então já deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e se inscreva no canal, hein? Assim você não perde os nossos próximos episódios. Antes de começarmos, é bom fazermos um esclarecimento. Para integrar essa nossa lista, o programa deve ser exibido diariamente ou semanalmente. Por isso, especiais anuais como a Retrospectiva da Globo, a Central da Copa e o Especial Roberto Carlos ficaram de fora. Nós também levamos em consideração a data da estreia. Por isso, a lista tem programas que saíram e voltaram para o ar e estão conosco até hoje. Ah, e também não faz parte da nossa seleção as sessões de filmes e desenhos, tudo bem? Só vale produção nacional. Bom, eu disse que na lista nós temos alguns cinquentões. O décimo lugar é um programa de auditório no ar há cinco décadas. O programa Raul Gil estreou em 18 de agosto de 1973 na TV Record. Alô, minha gente, neste sábado, Raul Gil, a partir das quatro horas da tarde, com muitas atrações. Das quatro até às dezenove horas, quer dizer, das dezesseis às dezenove, das quatro às sete, tá certo? Raul Gil, neste sábado, com você, vocês comigo, muito obrigado. E até sábado, a partir das quatro horas da tarde, programa Raul Gil, neste sábado. O programa foi o primeiro transmitido a cores pelo Canal 7 Paulistano. E passou por várias emissoras Tupi, Manchete, Band e SBT, onde está desde 2010. O nono lugar é sinônimo de final de domingo, meio traumático para alguns brasileiros. Mais um sucesso indiscutível. Fantástico! O Show da Vida foi a primeira revista eletrônica criada na televisão por aqui. Reunindo o show, o humor, a dramaturgia e o jornalismo, a ideia era passar o que a Globo tinha de melhor na sua programação em uma única atração. A estreia aconteceu em 5 de agosto de 1973. E a letra do tema de abertura foi criada por José Bonifácio de Oliveira Sobrinho. O Boni, o então chefão da emissora. E a letra do tema de abertura foi criada por aqui. Atualmente, o Fantástico investe pesado no jornalismo, principalmente em reportagens especiais. E no que aconteceu de mais importante no domingo. Programas antigos. Onde nascem. Como vivem. Como se reproduzem. Esta noite. No Volta Essa Fita. Reprovado! Com dizeres mais ou menos parecidos, Sérgio Chapelein iniciava o Globo Repórter, o programa de reportagens especiais da emissora dos Marinhos. A natureza fascinante na terra das baleias assassinas. A força e a beleza da orca, um dos animais mais inteligentes do planeta. Você vai ver como ela é capaz de reconhecer até a foto de outra baleia. Por que esse imenso mamífero gosta tanto de se aproximar de bebês? E a conversa das baleias assassinas. Como se comunicam os maiores predadores do oceano? Nesta sexta, no Globo Repórter. A estreia de nossa oitava posição aconteceu em 3 de abril de 1973. E por pouco o programa não sobrevive até os dias de hoje. Em plena ditadura militar, o jornalístico resolve fazer um episódio sobre a Guerra do Vietnã. Mas somente com imagens da Embaixada dos Estados Unidos. Tudo certo? Não. Não foi bem assim. Como contou Paulo Gil, um dos criadores do programa. No dia seguinte, quando eu voltei para a emissora, o Otlar Arrezende me disse, não fique nervoso, mas tem uns coronéis do exército aí procurando saber quem foi que fez esse programa. E eles alegavam que todas as cenas do Vietnã do Norte eram vitoriosas e o general Vogiap fazia brindes de honra. E as cenas dos americanos, eles estavam sujos, feridos, e o general Westmoreland, sempre com o senho franzido, mangas regaçadas e super preocupado. Eles consideraram isso uma coisa altamente subversiva. Foi uma ligação de um marechal para o dono Roberto Marinho que salvou a pele de todo mundo. O militar queria a reprise do programa para os netos que iriam prestar vestibular. Nossa posição de número 7 não é conhecida nacionalmente. Alô, gaúchos! Muito antes da Rede Globo criar os telejornais locais do meio-dia, a RBS TV, a filha da gaúcha da emissora, criou o Jornal do Almoço. A televisão tinha um buraco de programação no horário do almoço. Começou a nascer a ideia de criar alguma coisa que dialogasse com o público. acharam que um programa, ao meio-dia, quando as pessoas tinham que almoçar com a família e etc., que não era possível aquilo. Tentamos e começou aí um novo tempo de televisão. A gente trazia personalidades, pessoas interessadas no tema, ficávamos no achismo, entende? Trocavam-se ideias e bombavam o telefone. O informativo mais popular do Rio Grande do Sul nasceu em 6 de março de 1972 e tinha duas horas de duração. Com notícias, esportes e variedades, o JA se expandiu e ganhou uma versão catarinense em 5 de novembro de 1979. As emissoras da Globo de Santa Catarina nem pertencem mais à RBS. Mas o Jornal do Almoço permanece firme por lá. Tá chegando o nosso Top 5. Mas antes, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com todos que são apaixonados pela história da TV brasileira, que gostam dessas curiosidades e se inscreva aqui no canal. Sempre temos conteúdos valiosos como este, feitos com muito carinho. Só pra você. Gracinha! Outro informativo do meio do dia ocupa a sexta posição da nossa lista. O Jornal Hoje foi criado para ser voltado ao universo feminino quando foi ao ar pela primeira vez em 21 de abril de 1971. Léo Batista, conhecido o nome do esporte da Globo, integrava a equipe que estreou o jornal. Nos primeiros anos, o jornal era principalmente uma revista feminina. Uma das apresentadoras foi Márcia Mendes. Na quadra da Mangueira, hoje é dia de samba. Ou melhor, noite de samba. Mas o noticiário só ganhou as mesas... Ou melhor, as telas de todo o Brasil a partir de 1974. Que delícia fazer parte desse momento. Parabéns, J.H. Programa de debate esportivo mais antigo da TV, o Mesa Redonda da TV Gazeta, não poderia ficar de fora, já que estreou em março de 1970, dois meses após a inauguração da emissora. A TV Gazeta considera essa data como a oficial do nascimento do Mesa por causa de Ducal nos Esportes, o embrião do programa. Durante muitos anos, o programa foi exibido às segundas-feiras por jornalistas como Milton Peruzzi, Zé Italiano, Peirão de Castro, Roberto Petri e Dalmo Pessoa. Em 1985, Roberto Avaloni assumiu o programa e o Mesa Redonda passou para as noites de domingo, onde está até hoje, agora sob o comando de Flávio Prado. É o programa de maior credibilidade no meio esportivo. Esse cara, pô, você falou que ia vir sozinho? Só tu se amigo, Peirão. Deu tão certo que todas as emissoras se inspiram no programa até hoje. A quarta posição inaugurou a Rede Nacional de TV como a conhecemos hoje. O Jornal Nacional foi lançado em 1º de setembro de 1969 e foi um desafio. Até então, os programas saíam de Rio e São Paulo para as outras emissoras de avião. Um capítulo de novela poderia chegar com uma semana de atraso dependendo da localidade. Programas ao vivo? Só para a cidade onde estava a emissora. Quando a Embratel, antiga estatal que cuidava das telecomunicações no país, criou uma linha de comunicação que ligava Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre, a Globo topou e considerou que o programa ideal para ser transmitido ao mesmo tempo em rede seria um jornal. Um Jornal Nacional. Aliás, o nome também foi escolhido pelo principal patrocinador, o finado Banco Nacional. Com o prestígio do Banco Nacional e das empresas do Grupo Nacional, você vai assistir agora a uma emissão jornalística da Rede Globo. Mais de 50 anos depois, o JN ainda é, até hoje, a maior referência em telejornalismo do Brasil. E vencedor de alguns prêmios nacionais e internacionais. Sendo o maior deles, o Emmy Internacional na categoria Notícia em 2011. A medalha de bronze dessa lista vai para o programa mais antigo da Globo. A Santa Missa em seu lar está no ar desde 4 de fevereiro de 1968. Teve uma época em que o programa também apresentava notícias das arquidioceses locais. Gil Ferreira era o locutor do noticiário e falou com o extinto video show em 1997. Eu comecei aqui, posso dizer, comecei aqui de calça curta, que eu comecei a estudar na missa, né? Comecei como coroinha. Aí depois eu entrei no seminário, como seminarista, passei a fazer as leituras. E depois surgiu o jornal e eu comecei ajudando. E comecei a fazer com o primeiro, o padre que organizava, que era o redator. Comecei a fazer com ele. E aí, aos pouquinhos, fui adquirindo a confiança, vamos dizer assim, da direção, né? Mas há 20 anos é apresentada somente a celebração dominical. Parte da rede apresenta a missa rezada pelo padre Marcelo Rossi, diretamente de São Paulo. 6 horas em ponto ao vivo. Bom dia! Bom dia! Um friozinho aqui em São Paulo, mas o coração feliz porque... Fico feliz em vir em tua casa. Vice-campeão desta lista, esta atração também é uma das mais duradouras. Alô, garotada! Alô, bicharada, bicharada! Bom dia, bicharada! Bom dia! Bom dia, elefante! Bom dia, gato! Bom dia! Bom dia, papagaio! Bom dia, o tigre! Bom dia, cachorro! Garotada, bom dia! Bom dia! No ar desde 2 de junho de 1963, o programa Silvio Santos começou na TV Paulista com apenas 2 horas. Passou pela Globo, Tupi, Record, se firmou há mais de 40 anos no SBT e já teve 12 horas de duração. Agora a televisão mudou! Em 2001, os programas de Silvio passaram a ser apresentados de modo independente, sem o selo do programa Silvio Santos que voltou em 2008. Se não fosse por isso, ocuparia o lugar no Guinness Book de programa de variedades há mais tempo no ar. Porém, como o dono do SBT está no ar desde 1960, certamente é um dos animadores de TV com mais tempo de atividade. Nós todos entramos na sua casa com muita alegria, tentando transportar daqui para o seu lar essa alegria. A todos vocês, mais uma vez, muito obrigado pela recepção. No topo do nosso pódio está uma atração que fala de uma das religiões mais antigas do mundo. Mosaico na TV foi ao ar pela primeira vez na TV Excélsior em 16 de julho de 1961. O programa faz a cobertura das atividades da comunidade judaica no Brasil e pelo mundo. Curiosidade, Boris Casói já foi repórter do Mosaico na TV muito antes do TJ Brasil. Comecei em rádio e a primeira aparição em televisão foi no programa Mosaico. Não tinha grandes pretensões. As pretensões eram fazer algo bem feito e era muito visto fora da comunidade. O número de cartas, concursos que eram vencidos por pessoas fora da comunidade. Atualmente, o programa está no ar pela TV a cabo. E aí, quais listas você quer ver aqui no canal? Comenta aqui embaixo usando a hashtag VoltaessaFita. A gente curte o seu comentário e interage com você. Ah, e não se esqueça de curtir esse episódio, compartilhar com todos os seus amigos e se inscrever no canal. Eu volto com um novo episódio, hein? Ou melhor, com uma boa e uma velha fita. Te encontro, eu te espero. Até lá!